Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao afastar-se de Deus, o ser humano tenta, em vão, construir as bases das mais profundas aspirações do seu coração. Doloroso engano. Esta leitura nos anime a trilhar, com sabedoria e maturidade, os caminhos do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, disse Jesus às multidões, Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo, tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da Salvação As crianças, muitas vezes, ficavam indiferente à música, hora festiva, hora de luto. Elas nem sempre sabiam discernir, mas os interlocutores de Jesus deveriam saber. Mesmo assim se comportavam como as crianças. Nestas, é a inocência que impede. Naqueles, é a maldade evasiva. João Batista era exigente e, de forma rigorosa, apelava à conversão. Jesus era bem mais sociável. Seus apelos de conversão usavam outra pedagogia e ele se misturava com os impuros e pecadores. Ambos apelavam para a conversão por métodos diferentes, cada um à sua maneira. Mas os pecadores empedernidos não queriam ser interpelados nos seus interesses pessoais, por isso arrumavam desculpas. João era classificado como possesso devido à sua rigidez e por morar no deserto. Jesus foi visto como comilão e beberrão por andar com os excluídos da religião oficial. Diante de João pensavam, exige demais. Diante de Jesus diziam, anda com pessoas de má fama e não se abstém de certas comidas, as quais as pessoas religiosas daquele tempo evitavam. Era a desculpa daqueles tempos, como também as de hoje. É fácil achar saídas evasivas quando os apelos mexem com o egoísmo aninhado nas entranhas dos pecadores. É mais fácil rotular os profetas do que aceitar sua mensagem e mudar de vida. Aliás, Jesus já prevenira que os profetas não são bem aceitos pelos seus. Todo o empenho de Jesus na implantação do reino de Deus parece trazer resultado insignificante ou fraco. Apesar de falar com autoridade, superando assim a oratória dos mestres da lei e dos fariseus, a resposta e a adesão do povo são insatisfatórias. Daqui o desabafo de Jesus mediante a figura das crianças que fazem capricho, não participam da brincadeira. Jesus aplica a imagem ao comportamento de seus ouvintes. Todo esforço é inútil para levá-los a assumir compromisso com o reino de Deus inaugurado por Jesus. Nem o rigorismo do batista, nem a suavidade do mestre de Nazaré, nada convence essa geração e seus líderes a mudar de vida. Entretanto, as obras que Jesus realiza revelam que ele é o autêntico emissário de Deus. Oremos Senhor, hoje nos sentimos interpelados a pensar e a refletir sobre nós mesmos. Sabemos que há tempo para chorar e tempo para dançar, mas descobrimos que, muitas vezes, somos poucos sábios e somos muito distraídos e incapazes de reconhecer a tua hora na nossa vida. Não desistas de dirigir a tua palavra ao nosso coração obstinado e endurecido, para que saibamos compreender o teu plano sobre nós e atinjamos a verdadeira sabedoria. Ajuda-nos a reconhecer que é este o tempo da graça, o tempo em que nos ensinas para nosso bem e nos guias pelo caminho que devemos percorrer. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho e 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 ativem o sininho. Obrigado.